Olá, boa tarde a você que acompanha a programação da NBR. Acontece amanhã aqui em São Paulo, na sede da B3, a Bolsa de Valores, mais uma rodada de concessão de áreas portuárias. Dessa vez, nos portos de Miramar e Vila do Conde, no estado do Pará. Ao todo, o Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, vão conceder a operação em seis terminais portuários, destinados a armazenagem e transbordo de combustíveis. No porto de Belém, são cinco terminais já existentes. Já no porto de Vila do Conde, a concessionária que vencer o leilão terá de construir uma nova área. No total, os investimentos somam R$ 421,4 milhões e os prazos dos contratos variam entre 15 e 25 anos, podendo ser prorrogados até o limite de 70 anos. Vença o leilão que oferecer o maior valor de outorga, ou seja, aquela parcela paga diretamente ao governo federal pela exploração do espaço. O preço mínimo estabelecido é de R$ 1. No último leilão portuário, ocorrido no mês passado, que concedeu áreas nos portos de Cabedelo, na Paraíba, e em Vitória, no Espírito Santo, esse valor foi amplamente superado pelos concorrentes. O governo arrecadou R$ 219,5 milhões. A expectativa é a de que isso volte a acontecer com o leilão dos portos do Pará. Continue a acompanhar a programação da NBR, a TV do governo federal. Obrigado.